Olha como é bom ser um cristão Brevemente Jesus Cristo voltará Lá nas nuvens Ele vai aparecer Eu voltei pra buscar a minha igreja Essas palavras nosso mestre vai dizer Eu voltei pra buscar a minha igreja Essas palavras nosso mestre vai dizer Vinte benditos de meu Pai A presta porque chegou a hora Vinte receba por herança Tudo que preparem lá na glória Nessa hora estaremos transformados Todos com pédios religais Subiremos juntinhos com o cordeiro Cantando um coro celestial Subiremos juntinhos com o cordeiro Cantando um coro celestial Para sempre vamos viver lá no céu Viver uma vida em santa luz E só voltaremos no milênio Para o grande reino de Jesus Vamos governar o mundo inteiro Um governo de justiça e amor Bem-aventurado é a nação Cujo Deus é o Senhor Bem-aventurado é a nação Cujo Deus é o Senhor Amém 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 Amém